Mato é chatero Chiquinha Membro, membro produtivo E da house Dizem Eu creio Em tus palmas Em tus peces Para mim Não havia nada Más que eu Eu te amo 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 Eu sou um cheio da sombra que me juro me amar Eu me abraço um cheio de sábado e um cheio de sábado e um cheio de sábado Eu aprendi a querer que eu não estou meando E saber que eu não sei a minha alma E por isso eu me ensino com meu ar, perdo A CIDADE NO BRASIL Que é seu proibido No quero ser como o que antes fui Vente, vente, vente de dormir Tuvo Menos pro machucar Te digo a mi gente de México A que me encargan a casa México Yes Tuvo No me encargan 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 Se que tu Viste la sombra Que me encargan A romper Con un riso e depresiva Mi sobran No me encargan No me encargan No me encargan No me encargan Sin saber que esto me sigue en el global Y por eso hay de ti Si quise que me encargan No me encargan No me encargan No me encargan No me encargan Fuente de si En fin dese Música Música